E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu estou gravando esse vídeo tudo num dia só. São 4 vídeos que eu estou gravando hoje. Já gravei 3, agora eu vou gravar o último vídeo que eu vou mostrar mais direitinho as 3 porcas de uma vez só. Eu mostrei uma de cada vez, agora eu vou mostrar as 3 e falar um pouco da raça e tentar dar uma dica na hora de escolher a matriz. E lembrando que esse é o meu jeito de escolher, esse é o meu jeito, como vocês sabem, eu não tenho muita experiência, às vezes é errar alguma coisa, mas esse é o meu jeito. Pode dar certo para você, para mim não dá certo. Eu errar algumas coisas, como eu sou um pouco apressado, deixa eu apanhar aqui, sou um pouco apressado, acaba de vez em quando errando algum prejuízo. Mas assim o cabal vai aprendendo devagarzinho, tem algumas coisas já que o cabal já está ligado e não vai fazer mais. É isso aí, rapidinho a você que não for inscrito, se inscreva, deixa o like que ajuda bastante. Estamos chegando aí a 108 mil já, agradecer a todos, 108 mil inscritos. E também logo depois que terminei esse vídeo, provavelmente eu vou fazer outro vídeo já, respondendo algumas perguntas dos inscritos, beleza? Que deixa lá nos comentários, eu vou fazer um vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo por semana. Vocês vão deixando as perguntas aí. Qualquer coisa eu vou fazer uma postagem, ou no Instagram, ou aqui no canal mesmo. Provavelmente aqui no canal mesmo, eu vou fazer uma postagem. Aí quem quiser fazer a sua pergunta, faz, eu tento gravar um vídeo para responder. Se eu souber, né? Se eu não souber, aí eu vou ver o que é, se eu procuro saber para poder responder. Vou mostrar exatamente agora, beleza? Tô aqui, cortei o cabelo, tô quase careca. É porque agora tá grana, passei a máquina, deixei quase, quase pelado. Vou mostrar a vocês agora aí, as três de uma vez só. Olha aí, galera, e aqui estão as três, ó. Como vocês podem ver, provavelmente alguns que estão assistindo agora não assistiram os vídeos individual delas. Estão mostrando elas. Aí eu vou resolver fazer isso aqui para mostrar as três de uma vez só. Vocês podem ver aqui, ó. Tem duas, duas que se fosse um pouquinho mais branquinha, a gente poderia chamar até de dama. Essa é bem branquinha. Já estão mais ou menos, né? Então, não tô muito braba não, mas devagarzinho a gente vai amassando elas. Tem uma quantidade boa de teta. Primeira coisa, você escolhe uma marranha. Uma porra para a paredeira, né? Olhar as tetas. A quantidade de teta. No mínimo, 14 tetas, para a pessoa escolher. No mínimo, 14 tetas. Assim, eu escolho, eu faço assim, né? Olhar se tem algum defeito na pata ou alguma coisa nela mesmo assim. Olhar também, né? Não vou andar essas coisas. E muita gente fala da vúvula dela. Mas pequena assim, marran assim pequena, não tem como a pessoa saber. Quando a pessoa escolhe mais grande, aí sim. Já tem umas marranhas mais grandes que já tem a vúvula um pouco mais grande. A vúvula que eu falo é o paridor dela, né? Já é um pouco mais grande. Assim, marranzinho é um pouco difícil. Acaba perceber que é praticamente tudo igual. Na quantidade de... Quando eu escolho pequena assim. Quando eu escolho aqui, na quantidade de teta. E o... O visual, assim, a pessoa olhar, se agradar, né? Achei esse apaco bonito, mas agradei dela. Mas agradei dela. Aí pronto. Provavelmente aqui, ó. Nesse dia aqui, quem fosse escolher... Provavelmente a primeira aqui, alguém fosse escolher. Escolheria essa. Como eu tô vendo. Se fosse por boniteza, escolheria essa. Segundo aquela. Mas eu, pra mim, aquela... Vamos dizer, é um pouco mais feio. Vamos dizer assim. Mas ela tem mais teta do que essas outras aqui. É isso. Pra matriz, provavelmente, aquela seria melhor. Mas esse pariu só uma quantidade boa de porco. Ela ia ter teta pra memorizar tudinho. E essa daqui, não. Mas geralmente, esses porcos aqui não param tanto porco, né? É... Como aquelas brancas. As brancas, as lhas do white, para eu até um bocado de porco. As lhas do ural para um bocado também. Mas esses daqui... Já geralmente aí, em... 10, 12, 9, por aí. Pelo que eu... Da minha experiência que eu tenho aqui com as minhas porcos. E muita gente também fala, né? Dessa raça assim, não para tanto porco. Mas como... Eu... É... Num... Geralmente não para muito assim, o pessoal que quer pra... Pra engordar essas coisas. É isso. Aquelas porcas brancas. Que pare muito. Aqui eu quero mais qualidade, né? Tentar fazer mais qualidade. Que é pra... Vender futuras matrizes e futuro reprodutor. Eu tento fazer isso. Claro, eu não tenho condições de dar um... Tipo, um suporte de uma granja, né? Que uma granja tem. Mas aqui eu vou... Devagarzinho, tá tirando até os filhotes bons. Tô tendo alguns problemas. Falta de experiência. Mas devagarzinho a pessoa vai aprendendo. É isso aí, galera. Aí, marrom. Vou botar de teta. Vou olhar se ela tem algum defeito, alguma coisa. Pelo menos... Aqui, ó. Não tem nenhum defeito. Possível. Aquela minha. Uma daquelas... Daquelas petran lá. Ela tinha um... Um peito... Um... Da chita dela é perdida. Eu não vi isso. Porque ele... Quando eu fui escolher, ela é tipo esse tamanho também. Mas só que ele não vingou. Depois ele não cresceu mais. Depois que ela aumentou. Aí ficou perdido. Mas ela tem... Ainda ficou... Se não me engano, foi... 13 ou foi 14 de esponho ali. Isso aí. Aí tem... Essas aqui são tudo irmã. Segundo lá o... Uma coisa, não sei se eu me enganei. Mas são tudo irmã. Se eu não me engano, eu já vi isso. Tudo irmã. Aí essas aqui são um pouquinho mais branquinhas. Essas aqui puxam um pouquinho mais escurinhas. Mas são irmãs. Não na faixa aí de 3 meses. Não na faixa aí de 30... 30, 35 quilos. Talvez até beirando uns 40 quilos já. Aí provavelmente elas vão estar pronta pra... Pra colocar com o reprodutor lá pro... Pro... Pro final do ano. Ou no começo de janeiro. Por aí. Daqui uns... Que dá 6 meses, né? É nessa faixa aí. Talvez até antes. Depende do tamanho que ela esteja. Elas estão assim, porque a gente tá caixando com sono. Porque de ontem pra cá eu coloquei pouca comida pra elas. Porque elas chegaram ontem. Aí eu coloquei pouca comida. Agora eu vou começar a aumentar a comida delas. Eu sou acostumada no soro. É só que eu tenho soro também aqui. Mas só que é um soro diferente, né? O soro lá é cheio de queijo de palha. Aqui é meu soro. É esse de... E mussarela. É isso aí, galera. Isso é minha criação. Aí eu tô ajeitando aqui. Pra ver se eu... Pra ver se eu... Se eu trago o reprodutor P.O. Aí se eu conseguir, eu tô conversando com o dono da... Da granja lá. Se eu conseguir... Eu já tenho novidade, ó. Traseira delas. É quase que nem um barrão. Essas daqui ainda tem um... Acho mais raça. De que... As outras duas minhas. Elas puxaram mais pro barrão. Essas daqui. Logo, logo elas já vão amassando. Assim, galera. Se muita gente perguntar como é que eu amassar. Eu amassar mais assim, ó. Chegando perto. Fazendo um carinho. Deixa eu tá mansa. É isso aí, galera. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like que ajuda bastante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Minha criação tava voltando. A quantidade devagarzinho. Mas eu quero agora no máximo sete porca parideira e o reprodutor. Que é uma pra cada baia. Pra não tá com aquela agonia. Tira, bota, bota pra lá, bota pra cá. É isso aí. Sete porca e o reprodutor já tá bom demais por enquanto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.